Bom, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, assume hoje, interinamente, o comando da pasta. Ele substitui o ministro Miguel Rosseto, que pediu exoneração do cargo. Miller assume com a missão de dar continuidade às políticas públicas voltada para a agricultura familiar e reforma agrária no país.